Desde pequenininho, o jeito que a gente lida é com as manifestações que o corpo em desenvolvimento tem e que a maioria das vezes, a gente poderia dizer que quase que 90% das vezes, são manifestações de tentativas de reorganização do corpo, que são o que a gente chama das doenças inflamatórias ou doenças febris autolimitadas. São doenças que vai ter um processo de cura sozinho, sem interferência de excesso de medicação, de excesso de exames, de cuidados médicos exagerados. A maioria das doenças virais, elas têm um curso delimitado, que começa, tem a fase aguda, que exige mais cuidado de suporte, a gente chama, e que vai curar sozinha. Depois dessa cura, a criança vai ter um ganho imunológico e quando a gente entende esse processo, que é o processo de febre, por exemplo, na infância, que é diferente de todas as outras épocas da vida, quando a gente percebe que é uma febre que não tem uma causa grave por trás, a gente pode encarar essa febre como um processo de cura do organismo. E isso é uma das coisas que mais influencia para depois a criança saber lidar com situações que realmente poderiam prejudicar o organismo dela, que causariam alergias, doenças crônicas. Então, esse diálogo de que são doenças autocurativas e o que são doenças degenerativas e que realmente vão prejudicar o corpo, que seriam doenças mais da idade lá, adulto, idoso. A criança tem a doença inflamatória como um movimento de autocura e de transformação do próprio corpo. Então, quando a febre é encarada dessa forma, a gente poderia ter mais serenidade e observar que a maioria das crianças precisa só de um olhar amoroso para essa situação febril e não de excesso de medicamento que, inclusive, vai prejudicar fígado, rim, medula óssea e inibir o trabalho que o corpo está tentando fazer. Porque quando a gente dá um antitérmico, a gente inibe o movimento de todos os anticorpos quando a temperatura baixa e a gente vai estar dificultando o trabalho que o corpo quer fazer, que é essa procura dos anticorpos pelos vírus, a destruição desse agente agressor. Então, quando a gente dá um antitérmico, a gente vai ter um antitérmico que o corpo está tentando fazer. Então, quando a gente dá um antitérmico, a gente vai ter um antitérmico que o corpo está tentando fazer.